Você ainda pergunta, mas você é muito inocente. É claro que você tem que ter uma letra bonita que nem a minha aqui, ó. Se você tiver uma letra feia, você vai perder muito ponto na redação do vestibular. Você acha que o corretor vai se preocupar em forçar a vista pra tentar entender o que você escreveu? Claro que não! Ele vai ver que você tem letra feia, tem mil provas pra corrigir, ele já vai pular a sua prova. Na verdade, galera, não é bem desse jeito como o nosso amigo tá falando não, viu? Bom, o Diogão falou, tá falado, né? Ah, quer saber? Bora pro vídeo! Assiste o vídeo do Diogo Fukuda! Vamos nessa! Fala, galera! Aqui é o Diogo Fukuda, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou sanar uma dúvida constante que o vestibulando tem e que acaba tirando suas noites de sono, acaba te deixando angustiado, acaba te deixando preocupado, receoso, fazendo você perder tempo precioso com umas picunhas que não tem nada a ver. Afinal, caligrafia influencia ou não na nota do vestibular? A resposta categórica é... Sim! Com toda a certeza! É... Ai, eu... Eu acho que... Eu acho que sim, viu? Eu acho que a letra feia piora a sua nota, sim, né? Porque... Como é que... Ai, como é que o corretor vai entender? Eu acho que piora, sim. Não! Não piora a sua nota, meu amigo! Essa é a resposta verdadeira! Seguinte, galera, eu trabalho com vestibular tradicional. Eu sou... É... Eu sou praticamente... Especialista em vestibular. Basicamente em redação de vestibulares tradicionais. Incluindo FUVEST, VUNESP, FGV, PUC, Mackenzie, INSPER, até a UITA, que é um vestibular super concorrido. No manual oficial da FUVEST, que tem os critérios de correção, ou seja, explicita o jeito que o avaliador vai avaliar, vai corrigir a sua redação, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, não consta nada de caligrafia, nada! A única exigência que eles fazem é que a sua letra seja legível. Cara, seguinte, letra legível e letra bonita são duas coisas muito distintas. Letra legível pode ser bonita, pode ser feia, deixe que dê pra entender, tá ótimo. Se você tiver uma caligrafia bonita, isso não influencia na sua nota final. E eu não sou eu que tô falando. A minha metodologia de redação de vestibular tradicional é muito relacionado, cara, tá muito entrelaçado com o manual oficial do candidato da FUVEST. E apesar de ser da FUVEST, são critérios muito, muito semelhantes a outros vestibulares tradicionais. Por exemplo, em 2016 eu usei a mesma metodologia de redação pra brestar o vestibular do Albert Einstein, que naquela época era a PUC que fazia. O resultado foi muito bom, tirei sexto lugar na primeira fase de medicina. Então, cara, pode confiar. Eu não tô tirando da minha cabeça, eu não li nenhum livro, não li nenhuma pochela aleatória, não vi nenhuma aula. Não, eu não tô inventando. Eu só tô pegando o documento oficial que fala as regras do jogo. E eu acho um absurdo que muita gente fique inventando nas salas de aula que letra bonita faz sim a diferença. Chega a descontar a nota de aluno porque ele tem letra feia, cara. Isso é um absurdo. Não existe isso no vestibular oficial, pelo menos até agora. Você pode conferir com seus próprios olhos esse manual do candidato que tá disponível publicamente. Qualquer pessoa com internet pode acessar. E não fala nada, absolutamente nada de caligrafia, tá bom? Até porque eu vou mostrar pra vocês a minha letra como é lindíssima e mesmo assim eu consegui ser aprovada em medicina no meu estadual. Dá só uma olhada. Eu tenho letra feia. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse conteúdo, já sabe, já deixa o like no vídeo, se inscreve no meu canal. Compartilha esse vídeo com todos os amigos. Me segue nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Entra no grupo exclusivo da Legião de Ouro. É um grupo que eu carinhosamente chamo de Legião porque é uma galera de vestibulandos engajados, dedicados com o propósito de usar o vestibular, uma vaga numa faculdade prestigiada pelo mercado de trabalho, como uma alavanca pra você atingir seus sonhos mais sinceros. E você vai poder receber conteúdos preparados pessoalmente por mim sobre o vestibular. Conteúdos gratuitos que eu tô postando constantemente nesse grupo, beleza? Então fica ligado. O link tá aqui na descrição do vídeo. E outra coisa. Quer receber mais presente? Claro! Eu preparei um presentão como uma forma de retribuição a você e todas as pessoas que confiam e acompanham o meu trabalho. Eu escrevi um e-book gratuito ensinando como você pode escrever uma redação extraordinária em apenas 3 passos que serve como uma espécie de passaporte para aprovação. Pra você baixar esse e-book gratuitamente é muito simples. Basta entrar aqui no meu site www.diogofucuda.com O link também tá na descrição aqui embaixo do vídeo, beleza? Um forte abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Fui! Até mais!